Olá amigos, tudo bem? Olha eu aqui novamente, preparando mais um vídeo. Agora hoje é sobre compras. Como fazer compra aqui pelo aplicativo Aweb e ganhar bônus nas compras. Você que tem um computer web instalado aí no seu notebook ou PC, você pode clicar aqui na opção ir às compras. Observe que eu tenho bônus de compras de ontem. Você pode clicar aqui ou então você pode vir aqui pela extensão do Smart Web aqui no Google. Clica na opção Go Shop. Go Shop, né? Shop, ir às compras. Se eu traduzir aqui fica ir às compras. Clica aqui ó. Você vai ter esse procedimento. Observe que eu entrei aqui nas opções de compra. É, vou clicar aqui na loja conhecida. Nossa, aqui no Brasil, Casas Bahia. Pagando 1,91%. Você clica aqui ó. É, dá um coraçãozinho aqui, né? Uma notinha. Eu já comprei, né? Eu comprei meu celular por ela. Clica aqui nas Casas Bahia. Observe só o procedimento. comprar agora. Isso aqui ó. Tem que acompanhar a sua compra. Continuar. Observe que isso aqui tem que acompanhar. Continuar. Então você vai entrar no site das Casas Bahia. Se você não tem, não é cadastrado nas Casas Bahia, ó. Você faz seu cadastro por aqui mesmo, entendeu? Observe que aqui ó. Vou marcar aqui ó. É. Traduzir. Ó. Sua visita foi rastreada com sucesso. Significa que o Aweb está observando a minha compra. Se eu vou comprar ou não. Então pessoal, desse jeito que procede. É só você clicar aqui no OK ou não, para deixar assim. Aí você vai entrar com o seu e-mail ou seu nome de usuário e não sai da Casas Bahia. Ah, eu não sou cadastrado. Faz por aqui mesmo o seu cadastro. Entendeu? Faz aqui dentro e continua. Por quê? Você vai ter sucesso na compra. Então é desse jeito aí que funciona. Ou você já está no site. Você pode vir aqui ó. Escolher o seu celular ou a sua cafeteira. Eu não sei o que você vai comprar. É só clicar em cima ó. É só um exemplo. Clicar aqui em cima. O app já sabe né. Você está no site. Vai fazer a compra. Aí você escolhe retirada grátis na loja aqui ó. Retirada. Retirar grátis. Ou comprar para entregar na sua casa. Como tem lojas muito perto da minha casa. Eu coloco aqui ó. Retirar grátis. Como é que eu faço isso? Para retirar grátis. Você vai escolher aqui a opção de CEP. Você clica aqui ó. Retirar grátis. Aí você coloca o seu CEP. Aí vai mostrar a loja mais perto da sua casa. Ok pessoal? Desse jeitinho que funciona. É só continuar 100%. Agora se você fizer isso aqui ó. Vai dar errado. Você vai fechar aqui. Aí você abre. Outra aba aqui. Aí fecha essa aqui ó. Aí fecha essa aqui. Aí digita o nome Casas Bahia. E faz por aqui. Aí você vai perder a sua compra. Não é assim. Você tem que fazer igual eu fiz no começo. Ok pessoal? Um sucesso. Abraço. Fui. Fui.